Olá, você vai ver no RBS Notícias, a mudança na regra do uso da máscara entre crianças gerou dúvidas e levou o governo a editar uma nota técnica para orientar as escolas. A polícia ouviu esta tarde o motorista de aplicativo que teria tentado dopar uma passageira durante uma corrida na capital. Para fugir, a jovem chegou a se atirar do carro. Os detalhes, logo mais às 7h09. Até já.